Muitos MEIs foram desenquadrados recentemente e a pergunta que eu sempre recebo é a seguinte. Pedro, posso voltar para o MEI? E a resposta é a seguinte, depende. Pode ser que sim, que você consiga voltar para o MEI, mas também pode ser que não. Vem comigo que eu te explico. Recentemente, mais precisamente em outubro de 2024, a Receita Federal fez uma operação que a gente chama de Pente Fino e desenquadrou milhares de microempreendedores individuais que estavam em situação irregular. A grande maioria desses MEIs que foram desenquadrados em outubro, eles tinham no passado ultrapassado o limite de faturamento e não tinham regularizado o desenquadramento. Ou seja, ultrapassaram o limite e continuaram como MEI. Agora presta atenção que eu vou te ensinar como você vai analisar o seu caso para saber se você vai poder voltar para o MEI e quando você vai poder voltar para o MEI. A primeira coisa que você vai fazer é essa consulta que eu vou te mostrar agora aqui na tela. Você vai abrir aqui o Google e vai digitar então na pesquisa consulta optantes, tá? Você vai clicar aqui nessa opção. Na dúvida, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aqui você vai colocar o CNPJ do seu MEI e vai clicar em consultar. Clicando em consultar, você vai ter um resultado dessa consulta. E aí eu quero que você analise isso aqui, ó. Aqui embaixo, você vai clicar em mais informações, né? E vai trazer um detalhamento do que a gente chama de data de efeitos do desenquadramento. Então você vai analisar isso aqui, ó. Data final. Então nesse caso aqui, nesse exemplo do cliente aqui que a gente atendeu, vocês podem ver que a data final do enquadramento dele como MEI foi 31 de dezembro de 2022. Então significa que esse MEI aqui, ele passou a ser ME, ou seja, ele foi desenquadrado a partir de 1º de janeiro de 2023. Dá uma olhada nesse outro caso aqui agora. Esse aqui é outro cliente que nos procurou, que também a gente está atendendo, regularizando essa situação. Então olha só a data final aqui desse outro caso, 31 de dezembro de 2023. Então nesse caso aqui, o desenquadramento aconteceu a partir de 1º de janeiro de 2024. Então essa é a primeira análise que você vai fazer. Fazendo essa análise aqui, o que você vai concluir? Você vai concluir que você precisa então pagar imposto a partir dessa data de efeito aqui. Nesse primeiro caso, esse cliente aqui, como ele foi desenquadrado a partir de 1º de janeiro de 2023, então ele vai precisar lançar e calcular imposto e consequentemente pagar também, né, imposto desde 1º de janeiro de 2023. Então ele contrata uma contabilidade, a gente faz toda a contabilidade desses dois anos, 2023 e 2024, lança as notas fiscais emitidas, calcula imposto, solicita parcelamento. Ou seja, essa é a primeira coisa a ser feita, regularizar esse passado, tá? E esse passado você vai analisar através dessa consulta aqui. Já esse outro caso aqui, esse MEI que foi desenquadrado a partir de 1º de janeiro de 2024, então a gente vai pegar as notas de 2024 somente, vai lançar, calcular imposto, solicitar parcelamento. Então cada um aqui teve um resultado diferente. É isso que você vai fazer pra ter uma noção, né, a partir de quando você vai precisar calcular e pagar imposto, beleza? Certo, Pedro. E aí, e agora? Pra voltar pro MEI, como é que funciona? Rapidinho, antes de te entregar essa explicação aqui que eu faço com tanta dedicação, inclusive eu não te vendo nada, né, tudo muito rápido, direto ao ponto, eu só vou te pedir um favor que não te custa nada e que vai me ajudar demais. É pra você curtir esse vídeo, pra que esse vídeo aqui chegue pra mais, né, MEIs que estão precisando de ajuda. E eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal, que a gente quer alcançar aí 100 mil inscritos até o final de 2025, e eu tenho certeza que você vai me ajudar. Posso contar aí com a sua ajuda? Tenho certeza que sim. Bora lá então que eu vou te explicar agora como voltar pro MEI, então. A solicitação de reenquadramento, ou seja, o pedido pra voltar pro MEI, só pode ser feito em janeiro de cada ano. Então nós estamos gravando esse vídeo aqui em 2024, né, ou seja, em janeiro agora de 2025 vai abrir uma janela, né, como a gente chama, pra todas aquelas empresas que estão enquadradas como o ME façam a solicitação de reenquadramento no MEI, claro, se tiver enquadrado nos requisitos. Qual é que é o requisito pra você voltar pro MEI lá em janeiro de 2025? Você não ter faturado agora em 2024 acima do limite do MEI, acima de 81 mil reais. Vou te dar um exemplo agora, em seguida, que tenho certeza que você vai entender. Vamos supor então, conforme um exemplo que eu mostrei aqui de um cliente que me procurou, que você estava trabalhando como MEI, e em 2023 você extrapolou o limite de faturamento em até 20%. Faturou aí, vamos supor, 90 mil reais, tá? Você recebeu o termo de desenquadramento, igual aí os casos que eu mostrei, ou seja, em 2024 você vai ter que declarar como ME, pagar imposto, e aí a gente vai analisar se você pode ou não voltar pro MEI em 2025. O que você vai analisar? Você vai analisar o seu faturamento como ME em 2024. Então vamos supor que em 2024 você faturou um total aí de 75 mil reais. Isso habilita, né, ou seja, você está credenciado, digamos assim, pra solicitar o reenquadramento no MEI pra 2025. Por quê? Porque em 2024 seu faturamento baixou, você ficou dentro do limite do MEI, então quer dizer que você pode voltar pro MEI no ano seguinte, a partir de janeiro de 2025. Agora, né, olhando por outra perspectiva, vamos supor que em 2024 seu faturamento ficou, sei lá, em 85 mil reais. Você, de novo, ultrapassou o limite do MEI, ou seja, não faz sentido você voltar pro MEI se você está ultrapassando o limite. Então, em 2025 você vai ter que continuar como microempresa e não vai poder voltar pro MEI. Então o que vai definir de fato se você pode ou não optar pelo MEI em janeiro de 2025 é o seu faturamento de 2024. Mas Pedro, esse ano de 2024 foi um ano atípico, eu faturei aí 85 mil reais, mas isso não vai se repetir em 2025. Em 2025 eu tenho certeza que eu vou faturar menos dentro do limite do MEI. A gente entende, muitos MEIs trazem essa alegação, só que a regra, ela não leva em consideração a sua previsão de faturamento, ela leva em consideração o seu faturamento do ano anterior. Então, repetindo, como eu disse, o que vai definir se você pode ou não voltar pro MEI em 2025 é o faturamento de 2024 e não a previsão de faturamento. Beleza? Agora, se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre o que eu falei aqui nesse vídeo, eu tenho aqui um super presente pra você. Eu disponibilizo o nosso contato, disponibilizo um atendimento pra você 100% gratuito, atendimento feito por mim, a gente não tem robôs aqui atendendo. Você vai chamar nesse contato que tá aparecendo agora aqui na tela. Eu também deixo um link na descrição do vídeo, você clica lá, vai ser direcionado pro nosso WhatsApp, você vai ter a oportunidade de falar diretamente comigo e aí eu vou tirar todas as suas dúvidas e com certeza eu vou conseguir te ajudar. Combinado? Se de alguma forma esse vídeo aí te ajudou, já sabe, não esquece de deixar o like e também de se inscrever aqui no canal. Grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos.